Maltinha, mais uma semana de Champions E a pedido de várias famílias Despedimos o Braz Depois de Alvácio a dizer que queria substituir Varela por Florentino Vergonha Foi feito um referendo Foi feito um referendo aqui na equipa E apesar de ele ser o patrão Disso tudo, despedimos o Braz Hoje só há 3 elementos No painel Houve um 25 de Abril No futebol Exatamente, houve uma revolução É o gol do Porto É o gol do Porto no Estádio da Luz Que golo, que golo, que golo, que golo, que golo, que maravilha Antes de ouvirem o episódio todo Está tudo a meter like neste episódio Seguir nos mercados finais Subscrever o nosso canal E partilhar imenso Porque é assim que nós chegamos a mais pessoas E se vocês gostam de nos ouvir Têm que partilhar com os vossos amigos Que também vão gostar de nos ouvir A dizer Uns disparados pelos menos Porque lá está, não temos o Braz Portanto, acho que estamos seguros Ou não Ou não Vamos ver Vamos ver Miguel Vamos começar por ti Viste o PSV Dortmund O que é que tu tens para dizer sobre esse jogo? Olha, posso dizer que foi um jogo que eu pensei Vou-me arrepender de não ver o debate dos partidos pequenos E acabei por não me arrepender porque o jogo até foi entretido Olha O debate dos partidos pequenos também Foi um jogo que o PSV tentou tomar conta Desde cedo O Borussia apesar de tudo não Não foi brincar à Eindhoven E apesar de tudo acho que o golo do Borussia Ainda na primeira parte O golo do 2 Corrigeu-me lá Sim, ainda na primeira parte Porque os dois golos são na mesma baliza O golo é um bocado contra a corrente Mas não é aquele golo completamente injusto Foi a lei do Ways, não é? Sim, sim, sim O rapaz já lá tinha andado a jogar a bola ali à Eindhoven E pronto Depois na segunda parte O PSV voltou à carga Pressionou bem, pressionou alto Atacou sempre que pôde Os primeiros 5, 10 minutos da segunda parte são fortes São na tentativa de chegar ao empate Ao gol do PSV de penalti É bem batido e acho que é um penalti completamente legítimo Acho que foi um bom jogo Na primeira parte O PSV Se calhar podia ter chegado à vantagem Mas também teve jogadores que normalmente não costumam estar tão fora do jogo Fora do jogo O Luke de Jong andou um bocado escondido na primeira parte E o Bakayoko também não apareceu muito Estava a aparecer muito a espaços O PSV apesar de tudo também estava a tentar ir muito por fora Porque de frente e pelo meio estava mais complicado E foi sempre esbarrando na muralha defensiva Mas lá está Vai para o intervalo a perder Um bocadinho Mas não muito contra a corrente do jogo Na segunda parte empate Foi um bom jogo Acho que vale a pena Quem tiver 10 minutos pode Não perde nada a ir ver os highlights Quem tiver 90 pode ir ver o jogo São 90 minutos bem passados E, diga-se Duas boas equipas Uma delas lidera À data que estamos a gravar hoje Com 10 pontos de avanço Ainda não perdeu nenhum jogo E, por isso, também Vinha um pouco Vamos dizer assim Folgada E o Borussia O Borussia Tem uma equipa bastante engraçada E queria ressalentar também Um espetacular ambiente Em Andor Tens alguma previsão? Algo lá Deixar só a nota Que a primeira parte do Maia Do guarda-redes do Borussia É muito boa Que vai de encontro ao que eu disse O PSG podia ter ido para o intervalo Talvez a ganhar E não foi Foi a perder Eu estava aqui a ver A última derrota Do Dortmund em casa Foi a 9 de dezembro Contra a Leipzig 3-2 E tiveram uma expulsão Logo aos 15 minutos Desde então Foi empate com o PSG Empate com o Mainz Foi empate Com um amigável Com o standard Liège Depois ganhou A Bochum Ganhou a Freiburg E agora Pronto Agora recebe o Alphenheim Dia 25 Portanto Desde então Não tem perdido em casa Desde a derrota E o PSV Só tem uma derrota este ano Que é nos oitavos Da taça Da Holanda Contra o Feyenoord Dos países baixos Contra o Feyenoord E é por 1-0 Não tem mais derrota Nenhuma Esta época Por outro lado Há o detalhe Que tu estavas a mencionar Miguel Que é o facto Que o PSV Até está com uma vantagem Jeitosa Para os adversários Na liga caseira Enquanto que o Dortmund Está em 4º lugar O 5º lugar A morder-lhe os calcanhares Com um ponto de diferença Ou seja Não tem aquela folga Para se poupar No campeonato Caseiro Para poder depois Ir usar essas forças Nas Champions Isso também pode ter Algum impacto Na segunda mão A forma como Cada um está a gerir As questões De competições Em prol das Champions Vamos ver Talvez Seja aquilo que tu dizes Vai ser ali um jogo Bem elétrico E na sobrepeça Eu queria deixar Dois pontos O PSV Em 22 jogos No campeonato Tem 70 golos É mais de 3 por jogo E só sofreu 10 Tem muito jogo mesmo Sem sofrer gol Tem 2 empates E 0 derrotas E 20 vitórias E depois O melhor marcador Do PSV Só tem 19 golos O look de Jong Ou seja Há ali um bocado Sociedade do gol Em que há muita gente A marcar E até pode Na loucura Se calhar Não jogar O de Jong Em Dortmund E se calhar Não há problema nenhum Até se ganharem E haverá golos no mesmo De outras pessoas Que costumarão marcar Carlos Tens alguma coisa Para acrescentar aqui ao jogo? Só quero fazer um reparo Ao Miguel O PSV tem 2 jogos 2 derrotas Em jogos oficiais Tem contra o Arsenal Na fase de grupos Em que perderam O 4-0 4-0 É a segunda derrota Que eles têm Sim 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 Tem Na segunda jornada Ah pois tem Sim Primeira jornada Primeira jornada Foi a derrota A derrota Na primeira jornada Da Liga dos Campeões Eu também tinha a ideia Que era só uma Mas estava aqui a verificar E a confirmar E foi a primeira jornada Da Liga dos Campeões E depois foi para a taça Recentemente E olha Resumindo E com o que tu estás a dizer Eu estou agora a ver São 36 jogos 2 derrotas Passamos ao próximo jogo? Passamos ao próximo Ora O segundo jogo Calhou-me a mim Ver né Inter Atlético Disse o meu caro amigo Miguel Caro colega Miguel Que eu escolhi não ver futebol Pronto É isso Alguém tinha que o fazer Tinhas que ir trabalhar É isso Alguém tinha que dar O corpo a esmaldo É sim Já sabemos Equipas italianas Normalmente São conhecidas Por cada defesa O Atlético É o que é Não nos vamos esquecer Do 5-5-0 Frente ao City Não tiveram longe disso Ali à altura Estavam em 5-4-1 Portanto Tanto que acabaram Com um zero remato desenquadrado Vê-se bem O que é que O que é que o Atlético fez Mesmo assim O Itzel e o Oblak Chato dos dois O Itzel Pelo menos Na primeira parte Interceptou Uma data de lances Na altura Eu comentei com vocês Ou Nas nossas redes Do futebol bolso Que achava O jogo até achei Que no início Estava equilibrado Mas que a dupla Durant-Martinez Podia fazer a diferença Infelizmente Ele saiu ilusionado Ao intervalo Infelizmente Infelizmente Ao mesmo tempo Não é? Porque o autor do golo É quem o substitui Também se calhar Era naquela De deixa-me lá Aproveitar esta vaga Apesar dele ser Uma espécie De galeno Não é? Quando estás falhando Ele Até acertar E falhanços Eu não sou do Inter E desprei um bocado A ver As tentativas Do Espera Esqueci-me Como é que ele se diz Arnato 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 Mas pronto Lá marcou É o que importa E Eu acho que lá está O Oblak Faz sempre a diferença Apesar de que Eu Em termos de trabalho Cruzei-me com as estatísticas A comparar os dois guardaquetes Que estavam em campo O Oblak tem muitos golos Feitos Em comparação com o Somer nesta época E lá está Não é que ele tenha tido De fazer nenhuma intervenção Para mostrar mais uma vez Que por isso é que tem Statísticas tão baixas Porque a bola Não chegou muito lá É um jogo assim Acho interessante Na segunda parte Para aí Não sei se foi a partir Dos 60 Até ali uma altura Começou a ter outro ritmo Até ganhar uma certa Uma certa energia O jogo E depois lá está Com o golo do Inter Também O Atlético já não vai ficar Naquela estrutura Defensiva Porque também quer Tentar alguma coisa Eu diria que pronto O Inter ganhou um zero Para mim Aquilo era jogo Que ou ia acabar Em empate Ou o Inter Lá está Conseguia Ali um bocado Pelo buraco da agulha Houve imensos jogadores Do Inter Que se destacam O Varelha O Warnochtovic Lá está Marcou o golo Teve aqueles momentos De falhanças épicos Mas por outro lado Foi ele Mas é Em teoria O homem do jogo Lá está Foi o homem do jogo Se olhar no agulho Também foi bom O Mictarian É assim Acho que todos O Pavard Todos Todos Tiveram Tiveram imenso Destaque Do lado Do Atlético Eu falei Do Itzel Tivemos Depois o Ray Ménes Também Numa Ação defensiva Que na altura Eu contei com vocês Com o comentador Tese Tinha confundido Hermoso Com o Jiménez E houve uma Questão interessante Que foi A entrada Do Morata Mexeu com a equipa Lá está Foi quando A intensidade Até deixei-me confirmar Exato O Morata Entrou aos 54 Esse foi 50 e tal 60 Foi quando o Morata Entrou Ao lugar do Níguez Exato Ao lugar do Níguez E foi aí Que eu acho Que o jogo mudou Tanto que o Morata Entrou e houve logo ali Um ataque Do Atlético Construído pelo Morata Portanto acho que é um jogador Que Tem realmente impacto Até porque acho que libertou Um bocado o Griezmann E tudo Houve ali toda uma Pronto Reestruturaram A distribuição da equipa Com a entrada do Morata E abriu ali O jogo de outra forma Gostei disso Gostei mesmo Do impacto Que isso teve no jogo Pronto Depois Já sabe como é Que é Cartões Amorales Para aqui Para ali Aquelas coisas típicas Duas equipas Que o Atlético Já os conhecemos Mesmo assim Não foi um jogo Com muitas Acho que não foi assim Um jogo Muito feio Nesse Nesse setor Mas pronto Acho que mesmo assim Vai tudo em aberto Porque um zero O Inter Se calhar É capaz De começar A defesa Na segunda mão Ou então Vai Há campeão Tem Turano Tem Lautaro Se calhar Até metem O Arnatovich De início Naquela De olha Pôs tudo Marcaste primeiro Veremos O que é que ele faz Até março No resto Até pretendo Não sei Não fui ver Se o Turano Ou se é Com desconforto muscular Se é alguma coisa Que Seja só E o Inter Ainda tem uma pessoa O Inter ainda tem uma pessoa Com o Carlos Falou aqui Há um Uns meses Até não foi Se não foi no jogo Com Não foi no jogo Do Benfica Talvez No jogo Com a Fiel Sociedad O Inter ainda tem Alexis Sanchez Se for o possível É verdade Também entrou Também chegou a entrar Abra a lata E E desfaz o jogo Mesmo com a idade Que já tem Já não vai para novo Mas Rapazinho Se o avô Preciso de repente Desmonta tudo Sim Completamente Pronto Que eu estava a falar Até das faltas Lá estava O Atlético Muito mais faltas 16 para 10 Por aí vemos A forma como Pois o Atlético Também partiu Para cima Do Inter Para tentar Evitar Um mal maior Mas pronto Um zero Para mim Não define nada Para mim Acho que para toda a gente Que tenha dois direitos De testa Isto resolve-se Na segunda mão Em Madrid Desculpem Mas há uma questão Mas há uma questão Eles tem nove pontos Eles têm nove pontos de vantagem Para o segundo lugar A parte do melhor ataque A parte do melhor ataque Eles logo de início Foi a entrada deles na série A Foi logo Muito forte nessa parte Da quantidade de golos E das vitórias confortáveis Portanto sim Tens razão Se calhar aí Entra um bocado Naquele parâmetro Estamos a colar Do PSV Dortmund Que é Um está mais Confortável Nas competições caseiras Que o outro Isso pode fazer diferença E o Inter tem O Atlético também Obviamente Mas o Inter tem Lá está Tem bons jogadores Para rodar E não E não perder a qualidade É verdade E não esquecer Que eles são Os vice-campeões Eles chegaram à final Ano passado Então Não foi ao calhar Exatamente Era isso que eu ia concluir O trabalho do Inzag É brutal Eles ano passado Já fizeram o que fizeram Este ano Foi um Subiram 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 na qualidade Eu acho E tem tudo para Tem tudo para chegar Outra vez à final E o Inter Provavelmente Vai ser campeão Duas vezes em 3 anos É fantástico É fantástico O trabalho do Inzag Em Milão Tem mais alguma coisa Que querem dizer Aqui deste jogo Acho que estamos Não Eu só tenho Uma curiosidade Para trazer Que reparei agora O Morata entrou E está um golo Da sua melhor época De sempre São 20 golos No meio Uma fartura Eu estava na ideia Que o Morata Já tivesse ultrapassado Assim Não Tem 19 golos Este ano Tenho sempre a ideia Que o Morata Foi Marcou sempre mais Do que 20 Não 16-17 Pela Real Madrid Faz 20 golos E 20-21 Pelas Juventus Faz 20 golos Essa até é a sua melhor época De sempre Faz 20 golos E 10 assistências Ele quando entrou na terça Ainda foi associado Não é? Porque não esquecer Que ele já jogou Nas Juventus Portanto E os jogadores Não são lá Bem apreciados Em Milão Exatamente Em qualquer um dos estádios De Milão São sirvas Não tem PMAS Curiosamente São iguais Ninguém sabe porquê Mas pronto Eu não sou arquiteto Mas eu processava alguém E aparentemente Queriam demolir os dois É uma vergonha Láudios Uma vez Vamos testes Vamos manter-nos em terras italianas Oh Miguel Vamos a Nápoles Napoli Conta-me o que é que aconteceu no Barcelona Eu não vi o Barcelona Olha Eu pensei Olha Se calhar vai ser um jogo entre ti Como o PS Viva a Borussia Devias-me ter perguntado A mim Eu acompanho o Barcelona Mas tu achas que os jogos do Barcelona São entretidos ultimamente Não são Mas eu queria ir assim Tipo Uma expectativa sonhadora Acho que foi um jogo até Não foi mal Não posso dizer que foi um jogo horrível Que não foi um jogo horrível Houve oportunidades Mais para o Nápoles Do que para o Barcelona O Nápoles também Curiosamente Teve um problema com o PSV Teve frente ao Borussia O Nápoles Tentou muito por fora Principalmente na primeira parte Muitos cruzamentos E o Barcelona Foi fechando por dentro E bem Foi deixando algum espaço Nas laterais O que também foi percebendo Uma Estava seguro O Nápoles Nunca conseguiu meter Aqueles passos Perigosos Pelo meio Em profundidade Uma ou duas vezes Mas não conseguiu replicar muito E o que é facto É que Pelo menos na primeira parte O Asimian andou apagado O Tvaratiskele andou apagado O Lobotka Mal se viu E muito 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 É o resumo da época É o resumo da época Do Nápoles Nada a ver É verdade É verdade É o Jorge Já no ano passado Tinha muito mais assistências Este ano Parece Parece que não vem Tanto golo Daquela dupla É verdade O Paulitano Também não Não se viu muito Na primeira parte E depois parece Mas lá está Mas o Nápoles Ainda assim Estava melhor Que o Barcelona Pelo menos Ao meu ver Acho que teve As melhores oportunidades Na segunda parte Parecia ser Tudo mais ou menos A mesma coisa Ou seja Se tivesse que dar Ao intervalo Uma nota a cada um Há debate político Se calhar dava tipo Seis ao Nápoles E cinco ao Barcelona Acho que não Lá está Melhor o Nápoles Que o Barcelona Na segunda parte Um bocado Que do céu Os trambiões Também não Não se justificou Assim tanto O gol do Lewandowski Aí Um bocadinho Contra a corrente Do jogo Depois mais à frente Epatou o Ozyman Um gol que efetivamente Já deu polémica Segundo consta Em Espanha Quando o Kevara De Schelling Já tinha sido Substituído E o Ozyman Que é substituído Logo a seguir Não se percebeu bem Qual era a ideia Do treinador Napolitano Porque ele Marcou o gol Celebre E é substituído Pelo Pelo filho Siméon O Siméon Ficou na ideia Talvez Nem se tivesse a contar Com o gol do Nápoles E que fosse uma substituição Mais Mais para tentar Forçar o empate Mas empatado Já estava E pronto E depois ficámos Por aí O Barcelona Pois no fim Ainda tentou Coisas que nem são Costumo ver Se que é Chuveirinho Mas não Não funcionou Um a um Acho que o Barcelona Vai ter um problema E outra coisa Que eu reparei Que os comentadores Também notaram Que é O Pedri Parece que está cansado Como se andasse a jogar Há 15 dias seguidos Estamos em Fevereiro Se calhar Ainda não recuperou Daquela outra hora É Estavam a fazer O paralelismo com isso Que é o ano Em que ele jogou Olimpíadas Campeonato Da Europa E tudo mais O Pedri Parece que está Com um ar Completamente Arrastos Há não sei quanto tempo É É basicamente Aquilo que foi rodando Teve o Pedri Quando Depois foi o Frank E quando finalmente A pessoa estava Vai o Gavi Nunca Nunca há um momento De paz Em que consegues ter Jogadores Desse calibre Lá está esses três Que são Assim Mais Ponderantes Que estejam Em campo Ou que Não estando em campo Estejam prontos A substituir O que estiver em campo Não Está sempre Algo Lesionado Pois o Aurelio Romeu Não é o que Estava à espera O Christian Jogou no meio Campo Pronto O Gundogan Também já Teve lesionado O Gundogan Também prometeu Outra coisa Quando veio E eu Vi muitos jogos Do City Esperava É assim Obviamente Que a equipa Também é diferente Toda a envolvência Vai obrigar Que o jogo dele Possa não circular Da mesma forma Mas pronto Às vezes Há aquelas autoras Parece que ele fala Muito Isto devia ser assim Mas depois parece Que não mostra ele Também em campo Então como é que Podia ser Sim Mas sim Só para concluir Ainda do Pedri Acho que Se calhar É o sinal dos tempos E se calhar Estamos Não tem sentido Em Favreiro Um jogador Ter o ar Que tem o Pedri Pá Vão ver Ele A meio do jogo Já está com uma cara De sofrimento Não faz sentido Nenhum Não, não faz Lá está É o sinal dos tempos Jogos cada vez Mais intensos Calendários mais preenchidos Enfim Quando tem desastre Todo mundo quer participar Todo mundo quer marcar O golaço Da solidariedade Vamos lá Dragão, Carlos Tu foste Eu fui mesmo Pois Falámos no episódio passado Aqui O Brás disse Que alguém ia sair triste Lá Eu disse que não Que já ia mentalizado É que íamos perder Olha É bom ir com as expectativas baixas Porque assim Saímos lá Contentos E surpreendidos Não é mesmo Contentos Como quem diz Eu já disse Eu Eu não me vou iludir Isto vai ser difícil É claro Que é um golo importante Mas não esquecer Que vamos a Londres E Que não vai ser Coisa fácil Eu diria que A única maneira É marcar logo Se marcarmos de início Pós-obrigar A ter que marcar Pelo menos dois Para levar a prolongamento E não vai Se nós Feremos primeiro Já sabemos Como é que é Tipo a perda cabeça Eu tenho a ideia Que disse Que o Porto Cumpriria o seu papel Frente ao Arsenal Se ganhasse o jogo De casa Pronto É possível Que ganhasse isso É verdade Pronto E cumpriu-se E acho que a partir daqui O Porto já fez O que tinha a fazer Acho Eu acho que o Porto Não vai ganhar no Arsenal Mas sou eu Carlos Tu que viste Tu que viste Na televisão Portanto Com outro ângulo Uma visão Muito melhor Que a minha Que fica perto Da baliza Fala Fala do jogo E depois eu vou acrescentando Subir que há necessidade Eu começo a achar Que nós só devíamos jogar Liga dos Campeões Porque é incompreensível Aquilo que se faz Na Liga dos Campeões Contra as equipas E quando vamos Para campeonato É o degredo Que é Eu sei que o contexto É outro As equipas São outras E obrigam-nos E a Liga dos Campeões Obrigam-nos A outra forma De jogar Mas é da água Para o vinho Eu tenho zero A apontar alguém ontem Ontem ninguém Eu não vi um erro Eu não vi uma falha De atenção Eu não vi Acho que o único erro Que podes apontar É aquele livro Mal batido Do Wendel Mas isso é Ali um momento específico É do desvarado Estivemos o Bernardo A bater um péssimo livro Esta semana Contra o Brentford Portanto O Wendel Está perdoadíssimo Até Onde eu estava mais preocupado E até com mais atenção Era o que o Otávio Podia fazer Equipa da semana Estreia-se Na Champions Já está na equipa da semana Portanto Não desiludiu É impecável O monstro O monstro O monstro O monstro que o Alan Varela Fez um jogo Tenho a certeza Olha que o Florentino Fazia melhor Esse senhor Deixa de estar Para aí Mas por isso é que tomámos o Florentino Que se invadem A nossa mente Nos momentos mais Vergonhoso Eu percebi-me Ontem Que ele só tinha 22 anos Parece muito adulto De muita maturidade É daqueles argentinos Que dá saudade De ver Fez um jogo Brutal Alan Varela Não tenho nada A copo Ninguém Espero que o Scaloni Esteja a olhar para ele Eu ficava muito contente Se ele conseguisse Uma chamada A seleção Com os jogos Que faz pelo Porto Era Não sei Eu acho Que é capaz De estar a ser Bem visto Pelo Scaloni Isso Não tenho Não tenho dúvidas Não tenho Não tenho nada A apontar Foi A vitória é merecida O Arsenal Não faz um remate Enquadrado O Arsenal Vi uma estatística Vi uma estatística E depois Lembrei-me Os últimos resultados Do Arsenal São brutais Chega o Dragão Não faz um remate Perde o tempo Que perde Ouça aquela crítica Do Arteta Sem fundamento Sim Quem perdeu o tempo Foram eles Cantos Demoradíssimos Livres Tudo Tudo Que era para pôr bola em jogo Era sempre Não tem fundamento Não tem fundamento O Arsenal Tinha mais Tinha mais condições Para fazer melhor E não fez Ele tem que assumir E se lá É outra coisa Fiquei super contente Um golo Cai do céu O Galeno É do 8 a 80 Marca tão bem Dali de longe E perto da baliza Faz-nos a nós Atrás da baliza Saltar Porque o speaker Mete logo a música Do golo E afinal não é golo E sacana Sim É que aquele tipo Faz aquilo E sai a correr Um e é golo E engana-nos a todos Eu acho que foi merecido Pela jogada tática De toda a equipa Foi um jogo Ezinho Do Porto E para finalizar Nem vou me alugar mais Para não poder estar aqui Podia estar aqui Mais tudo a falar Eu fiquei contente Naquele momento E nos 10 minutos Seguintes No fim estabilizei Estive a minha namorada A perguntar A primeira parte está feita Agora estou preocupado Com a segunda Nós cá também ganhámos 3-1 ao Bayern E fizemos o que fizemos E da outra vez Também ganhámos o Arsenal E depois eles não gostaram E lá Ensinaram-nos uma história O trabalho cá Bem feito Perfeito Se lá fizermos isto Maravilha Só pegando ali No detalhe Que tu falaste Do Arteta Além das perdas de tempo Que eles tiveram Nas reposições de bola Ele diz que nós É que quebrávamos O ritmo de jogo E a verdade é O Arsenal cometeu 22 faltas Mas nós é que quebrámos O ritmo de jogo Acho que o Arteta Não viu o mesmo jogo Atenção Ele tem uma escola Do Guardiola Que é Quando a coisa Não lhe escorre De feição São uns chorões De primeira Vocês sabem Que eu gostei Muito do Guardiola Mas também sei Ele quando fica De mau humor Faz um choro Desgraçado E a Arteta Não lhe ficou Muito atrás Pronto Então Terminamos A nossa Ah Tens Ok O Alavarella Tem 62 jogos Jogados Desde dia Desde dia Desde dia 30 de janeiro Do ano passado Tem mais do que um jogo Por semana É como se tivesse Todas as semanas E lá está O ano tem 52 semanas Ele tem 62 Jogos O ano terá agora Cerca de 6 semanas Estamos agora 7 Ou seja Vá Tínhamos completado Desde esse jogo Até agora Que tenham passado 60 semanas Ele tem 62 jogos Sei lá Não tem parado Praticamente É incrível Com 22 anos Está com um ritmo Brutal Qual é a tua outra nota? A outra nota É que há jogadores De Liga dos Campeões E eu começo a achar Que o Sérgio Conceição Também é treinador De Liga dos Campeões Porque Às vezes O marasmo Em que enrola A equipa Na Liga Portuguesa Tem nada a ver Com quase Tudo Detalhe por menor Digno de investigação De CSI Que Às vezes Sobersai Nos jogos Da Liga dos Campeões Também não todos É verdade Às vezes Corre mal Mas há certos jogos Que peço Deu um gostinho Especial Ao Conceição Em preparar Enchei Enchei Muito bem Pronto Temos a ronda Da Champions Terminada Alongamos um bocadinho Vamos tentar Ser mais curtos Nas outras competições Mas antes Momento Publicitário Com o Miguel Então Comigo Não estava nada À espera Oh Não estava nada À espera Ah ok Só para dizer À rapaziada Que se ponha Com atenção Às redes sociais Vão já fazer Gosto E seguir Interrumpam o vídeo Pausem agora mesmo Que a gente espera Sim A gente espera Pronto Já esperámos Já chega Sim Depois o braço Da edição Faz isto parecer maior É Exato Para a semana Já há novo Não Há novo Porque é o primeiro Episódio De Away We Go E o Loto Episódio Piloto Com o título No dia em que o Carlos Ia ser Corredor Ah não Não ia E como Até lá Já decorreram os textos Para a época da Fórmula 1 Não vais fazer rescaldos Se querem rescaldos Vão ao outro lado Sigam outros Sigam outros Vão ao outro lado Não agora Vamos falar de Cinco épocas Em que os testes Correram Exatamente ao contrário Ou seja Cinco épocas Em que me parecia bem Afinal Correu muito mal Muitas esperanças Agora Para a semana Olha Aguentem-se e esperem É isso Querem saber Não é para a semana Miguel Estou com este episódio Saindo logo na mesma semana Estás a dizer Para a semana Esta malta Quando nos ouvir Deve ter que esperar Dois dias Dois Três dias Olhem Eu acredito Que vocês vão ouvir Os dois na mesma semana Antes do grande prémio Do Bahrein Tem episódio Pronto Assim não falha De certeza É isso E não se esqueçam Grande prémio É no sábado Passando à Liga Europa Podemos começar já Com o Tobuso Benfica 0-0 Miguel Diz aí Rapidamente As tuas conclusões Sobre este jogo Rapidamente Eu digo Que o Benfica Parafraseando O comentador político Sebastião Bugalho Teve uma sorte Dos diabos Porque o Benfica O Benfica Podia ter sido Eliminado Com uma grande pinta Sem saber Como Na segunda mão O Toulouse Tomou conta do jogo Ainda na primeira parte E a partir daí Só deu o Toulouse As melhores oportunidades São do Toulouse Ao Toulouse Ter mais oportunidade Ou seja Ter mais e melhores oportunidade Eu faz-me espécie Como é que Com tanto medo E o rumo Penso que só lá existe O João Neves Que fez um bom jogo Outra vez O João Neves Faz-me lembrar E espero que corra Tão bem Como o jogador Que eu vou dizer Porque todos concordarão Teve E está a ter Uma grande carreira O João Neves Vai pelo menos Ser tão bom Como o Moutinho E depois daquilo Passou esta semana Um abraço para ele Sim, sim, sim Ainda mais esta vez Acredito que até jogou Se calhar com outra Com outra vontade Com outra vontade É aquela coisa Há um sentimento diferente É verdade Há sentimentos que às vezes Te fazem ainda dar mais E acredito que isso Pode também Dar ali um lado Com um meio campo De três João Neves O Benfica hoje Tinha se calhar Ganho facilmente O Benfica tem Se não me engano Uma grande oportunidade Na primeira parte só Em que o Di Maria Já em desequilíbrio Manda a bola ao lado Muito devagarinho Manda não Porque é um cruzamento E toca-lhe raspão E a bola sai Muito devagarinho Junto ao posto E foi a grande oportunidade O Benfica Na primeira parte Na segunda O Toulouse Entusiasmou-se Os adeptos entusiasmaram-se E começaram a aparecer Muitos e de todos os lados E o Toulouse Podia ter marcado Facilmente Se calhar Dois golos ao Benfica Nota Para a grande exibição Do Trubinho Fez um grande jogo E pode-se dizer Que foi o salvador Do Benfica Pelo menos neste jogo O Toulouse Sai de cena Acho que Sai de cena Moralizado Com o que resta Da Ligue 1 Também conhecida No futebol De bolso Como Liga Baguete Acho que Lá está O Benfica Tem que começar A arrepiar caminho Porque A jogar assim Mais tarde ou mais cedo Vai dar barraco Foi efetivamente Um jogo Fraco Do Benfica Fraco 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 João Mário Não apareceu Começou com o Tangestead Porque sim Rafa Não apareceu Di Maria Não apareceu Faz-me Faz-me Confusão Arturo Cabral Isso bate com o comentário Que eu vi Que é Os Lugos Estão a tomar Com a costa Todos a ir embora Pois realmente Não apareceram O Arturo Cabral Como já dissemos A semana passada É um homem Que está a marcar Gols Começa no banco Ninguém sabe O que é Que o Schmidt Pensa Não sei Eu Acho que Se calhar Um esquadrão De Cavalariça À desfilada Na cabeça Do Roger Schmidt Parafraseando O grande Francisco Rodrigues O grande Chicão O grande Chicão Se calhar Não esbarrava Contra ideia Nenhuma Na cabeça Do Schmidt Acho muito Vocês riem-se Mas eu acho Não sei se se importa Eu fechava Eu fechava Aqui o episódio Porque obviamente Que está ótimo Depois disso Vamos falar do resto Liga Europa Faz-me E até acho Que não sei Se eu começo a achar Que Está a queimar Mais um lateral esquerdo Porque agora Tem um lateral esquerdo E começa no banco E o titular é o Morado A culpa é do lateral esquerdo Investigue-se Não é do Cavani Dos nossos amigos do Cavani Mais algum acrescente Nos próximos 10 segundos Não Siga Antes que eu me enero E nesse Do Benfica Olhem O Milan Perdeu contra o Rennes 3-2 No entanto Ganha O conjunto dos jogos As duas mãos Por 5-3 E portanto Mesmo assim Segura a permanência Na competição O Freiburg O Freiburg Ganhou 3-2 E é mesmo 3-2 Que fica O Urgate Sim Estava 0-0 Na primeira mão O Caravag Com o Braga O Braga Caiu Ficou 6-5 O tal O Braga Ganhou as 3-2 Mas Nem assim Conseguiu Melhor Tu viste o Braga Não é Carlos Diz aí Em 2 minutos Eu vou dizer algo Eu vou dizer algo Para evitar O nosso patrão O Caravag Não joga Mal à bola Não joga Eles jogam Bem a patrão Mas qual o patrão Não há patrão Foi despedido Foi despedido O nosso 6 patrão O nosso 6 patrão Um abraço para ele Eles não jogam Mal à bola O Braga O Braga O Braga Só começou a jogar A ter algum Casal ofensivo E perigoso Quando O Caravag Estupidamente O jogador do Caravag Estupidamente Leva um segundo amarelo Em 10 minutos E depois ainda Se põe a cuspir Para o chão A ser o malcriado Dos demónios Para o árbitro Eu vi o árbitro A dizer Para escrever no relatório Ele vai apanhar Uns quantos jogos Porque ele foi porco Foi ter uma atitude porca Que o Espírito Para o chão Mesmo sabem Como se tivesse Não teve razão nenhuma A expulsão é bem expulsa É bem vendeda O vermelho é vendado E ele perdeu toda a razão ali Mais alguma E podia ter corrido Muito mal Para a equipa dele Podia ter corrido Muito mal Porque Para mim A jornada dos campeões E da Liga Europa Da conferência da Liga No mínimo jogo E dos jogos que eu vi Resume-se a algo Super importante Os guarda-rejas Estiveram em evidência O Mateus faz Uma primeira parte brutal A sair Às bolas Um para um O Braga não perde Na primeira Não sai a perder ao intervalo Porque o Mateus não deixou O Mateus faz um jogo Do Caracas E era o Braga Que devia correr para cima Do Caravag E não era o Caravag A assumir o jogo Como assumiu Até à expulsão Depois da expulsão O Caravag Retriu-se um bocado O Braga Acaba o jogo Vocês ouçam o que eu vou dizer O Caravag O Braga acaba o jogo Com Rony Lopes em campo Jaló em campo Bruma em campo Vans em campo Roger em campo Ou seja O Braga Não acabou com o laterais De origem Não acabou com o laterais Ou seja O Borja Ou seja Eram os extremos A jogar Laterais Falsos Com mais extremos Em cima Com o Vanza Lá em cima E com o E com o Abel Ruiz Lá em cima Ou seja Todos aqueles bons jogadores Que nós já falámos Desde vários episódios Atrás É tudo a entrar Tudo a entrar E o Braga Depois da expulsão Faz um zero Carrega Dois zero Não precisaram Fazer muito E não fizeram Esperava mais O Roger faz Outra vez Um bom jogo Como já tinha feito No primeiro jogo E como já fez Contra o Farense O Roger Deve ser É de todos Mais novos E é o que Neste momento Está em vivência No Braga Faz um bom jogo E quando preparavam-se Para ir para penaltis O Caravag Sai disparado Uma falta Ali no meio campo Está tudo a dormir Completamente A dormir O rapaz O meio campista Do Caravag Bate rápido Por cima Do Álvaro Já logo Acho que está ali A fazer a posição De peda esquerda Distraído Apanha-se Distraído 1.019 anos Entra a área Fim Então já logo Muito fácil Depois Com o pé esquerdo Mete lá para dentro E o Braga Fica tipo A olhar Como é que nós Estávamos com uns jogadores Contra 10 Contra 10 E assim Um lance estúpido Completamente estúpido Uma falha De atenção Completa Perdem a eliminatória Mas Nada surpreendido E eu disse logo Na altura Que o Braga Tinha um problema Com o Caravag Porque já na altura Do sorteio O Caravag Levava quase 15 pontos De avanço E eu disse O Caravag Vais ter mais do que tempo E espaço Para preparar o jogo Carlos Há uma coisa Para remontar Finalizei Finalizaste Mateus É a figura Apesar de É a figura De uma equipa Que defensivamente É o que é Roma foi a norte Teve que ir a penaltis A Roma ganhou 4-2 É verdade O Sparta O Sparta Hoje o Young Boys O Young Boys A uma bola E passa com uma vitória De 4-2 No total Quem é que viu isto? Um bocadinho Ou tu? O Sparta O jogo de Sporting Foi um bocado solteiros Contracasados Cumprir o calendário O Sparta O Sparta controlou o jogo Ainda falhou um penalti O Young Boys Não teve qualquer Forma de contrariar O Sparta está muito bem No balapê Até dá para ver Pelas substituições Na segunda parte Já foi tentar rodar Exatamente Pronto Está feito O nosso Rescaldo Desta fase De playoff Da Liga Europa E da primeira volta Dos oitavos Da Champions Da Fantasy Fiquem atentos Fiquem atentos Às nossas redes sociais Que nós Entretanto Metemos lá Mais cedo ou mais tarde Antes da próxima Ronda Certamente Quando vocês ouvirem Este episódio Já foi feito o sorteio Porque o sorteio É feito Na sexta 23 Da Conference E da Liga Europa Portanto Enquanto ouvirem isto Já vão saber Com quem é que o Benfica Vai jogar Já que o Miguel Estava preocupado Com o que é que o Benfica Pode fazer Na próxima ronda Vocês já vão saber Quem será o adversário No entanto Olhem Vamos torcer Para que as equipas Portuguesas Que permanecem Em competição Se mantenham lá Mais a algum tempo Nem que seja Para dar pontos A Portugal E é isso Meus amigos Não temos mais nada Se inscrevam Mais uma vez Não ouviram até aqui São os maiores Não ouviram Também não vão saber Que eu digo isto Vocês são uma vergonha Like Subscrevam Partilhem E a gente Vê-se no próximo episódio Isso Tchau malta Tchau rapaziada Tchau 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 O que é isso?